Então, não só um campo magnético aplica uma força sobre uma carga em movimento, como, vamos aprender agora, uma carga em movimento ou uma corrente elétrica pode criar um campo magnético. Existe um género de simetria aqui. E vamos aprender mais tarde, quando aprendermos a parte de cálculo e visualizarmos isto de uma forma um pouco mais rigorosa, vamos ver que o campo magnético e o campo elétrico são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda do campo eletromagnético. Seja como for, não nos vamos preocupar com isso agora. E para já, é suficiente considerar que a corrente pode realmente induzir um campo magnético. Na realidade, basta um eletrão em movimento para criar um campo magnético. E faz isso na superfície de uma esfera. Mas não vou entrar neste assunto agora, porque a matemática implicada é um pouco extravagante. O que podem encontrar nas aulas de Física do Ensino Secundário, não vamos navegar em cálculos vetoriais, é este caso. Se tivermos um fio metálico, deixem-me desenhar o fio, Este é o meu fio. Se o fio for percorrido por uma corrente elétrica I, está a ser percorrido por uma corrente elétrica I, verifica-se que o fio gera um campo magnético. E o campo magnético vai ter a forma de circunferências concêntricas em redor do fio. Deixem-me ver se consigo desenhar isto. O campo magnético vai de trás para a frente desta forma. Outra maneira de imaginar isto, vamos baixar aqui, é como o lado esquerdo do fio. Se considerarmos que o fio está no plano do vídeo, o campo magnético está a sair do ecrã. E deste outro lado, do lado direito, o campo magnético está a entrar no ecrã. Conseguem imaginar isto, certo? Podem imaginar que se neste desenho aqui, podem dizer que aqui é onde isto intercepta o ecrã. Tudo isto está como que atrás do ecrã. E tudo isto aqui está à frente do ecrã. Aqui é onde está a sair. E aqui é onde está a entrar no ecrã. Com sorte, isto faz-lhes algum sentido. E como é que se sabe que roda desta maneira? Bem, na realidade, isso vem do cálculo do produto vetorial. Quando se usa uma carga normal e tudo mais. Mas não vamos falar sobre isso agora. É que existe uma outra regra da mão direita que se pode usar. Que é como se literalmente segurassem esse fio. Imaginem-se assegurar o fio com a vossa mão direita, com o polegar a apontar no sentido da corrente. Se assegurarem o fio com o polegar no mesmo sentido da corrente, os outros dedos estarão no sentido do campo magnético. Vou tentar desenhar isto aqui. Vou desenhar em azul. Então, se o meu polegar acompanha a ponta do fio, e depois a mão curva-se em redor do fio. Estas são as minhas articulações. Estas são as veias da minha mão. Esta é a minha unha. Então, como podem ver, se estiver a segurar este mesmo fio, deixem-me desenhar o fio, se estiver a segurar o fio, vemos que o meu polegar aponta no sentido da corrente. Isto é uma coisinha nova para memorizar. E para onde o campo magnético está a apontar? Bem, o campo magnético tem o mesmo sentido dos meus outros dedos. Os meus dedos estão a pular para fora deste lado do fio. Estão a sair deste lado do fio. E estão a entrar, ou pelo menos a minha mão está a entrar neste outro lado. Está a entrar no ecrã. Espero que isto faça sentido. Agora, como podemos quantificar? Antes de quantificar, vamos pensar um pouco mais sobre o que está a acontecer. Quanto mais perto está do fio, maior é o campo magnético. E quanto mais longe, mais fraco fica. E isto faz algum sentido, se imaginarem que o campo magnético se está a espalhar. Eu não quero fazer analogias muito sofisticadas, mas se imaginarem o campo magnético a espalhar-se, à medida que se afasta, vai-se distribuindo por circunferências cada vez maiores, de raio maior. A fórmula que vos vou dar indica isto mais ou menos. A fórmula para o campo magnético, e isto é realmente definido como produto vetorial e coisas desse tipo, mas, para o nosso objetivo, não vos vou preocupar com isso. Têm apenas que saber que esta é a forma se a corrente tiver esse sentido. E é claro que se a corrente for para baixo, então o campo magnético vai inverter o seu sentido. Mas serão na mesma círculos concêntricos em redor do fio. Seja como for, qual é a intensidade deste campo? A intensidade do campo magnético é igual a μ, que é uma letra grega, que eu explico já de seguida, vezes a corrente, a dividir por 2πr. Isto tem indícios do que eu estava a falar há pouco. Quanto mais se afasta, em que r é o quão distante está do fio, quanto mais se afasta, se r fica maior, a intensidade do campo magnético fica menor. E este 2πr, isto é muito parecido com o perímetro da circunferência, então isto dá-nos uma dica. Eu sei que não fiz nenhuma demonstração rigorosa, mas, pelo menos, isto dá esta dica preciosa. Atenção, aqui há uma pequena fórmula do comprimento da circunferência. E isto faz sentido, não faz? Porque o campo magnético, neste ponto, é um género de círculo. A intensidade é inversamente proporcional ao raio em redor do fio. Agora, o que é que este μ, esta coisa que parece um U, bem, é uma constante. É a constante de permeabilidade do material no qual o fio está imerso. Logo, o campo magnético vai ter uma intensidade diferente que depende do material onde o fio está imerso. Na borracha, no vácuo, ao ar, ao metal, ao água. Para as aulas de física do ensino de secundário, vamos assumir que está no ar. O valor para o ar é bastante parecido com o valor do vácuo. É chamado de permeabilidade do vácuo. E esqueci-me qual é o valor. A calculadora deve ter este valor. Vamos lá resolver um problema, apenas para termos alguns valores para colocar na fórmula. Digamos que temos esta corrente, que é, não sei, a corrente é igual a, vou inventar um número, 2A, e vou escolher um ponto aqui que esteja, vamos assumir que está a 3 metros do fio em questão. A minha pergunta para vocês é, qual é a intensidade e o sentido do campo magnético aqui? Bom, a intensidade é fácil, basta substituir os valores na equação. Logo, a intensidade do campo magnético neste ponto é igual a, vamos assumir que o fio está no ar ou no vácuo, é igual à permeabilidade do vazio, é apenas uma constante, apesar de parecer extravagante, vezes a corrente, ou seja, 2A, a dividir por 2πr. E quanto é r? É 3 metros. Então, 2π vezes 3 é igual à permeabilidade do vazio. Vamos lá ver. O 2 e o 2 cancelam sobre 3π. Então, como é que se calcula isto? Com a calculadora TI-85, vocês vão ficar agradavelmente surpreendidos, ou chocados, ao perceber que, apaguei tudo para poderem ver como é que cheguei até aqui, a máquina tem realmente o valor da permeabilidade do vazio armazenada. O que se faz é carregar em second e pressionar constante, que é este botão 4 aqui, que é onde as constantes estão guardadas. Vamos ver. Não é nenhuma destas. Apertamos em mais. Também não é nenhuma destas. Voltamos a apertar mais. Mas, olhem, cá está. O µ0, a permeabilidade do vazio, o que precisamos. Temos que dividir isto por 3π. Dividimos por 3. E onde está o π? Está aqui. Acima da tecla Power. A dividir por 3π. Isto é igual a 1,3 vezes 10 a menos 7. Está em Tesla. O campo magnético é igual a 1,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. É um campo magnético fraquinho. Por isso é que não existem objetos metálicos a ser arremessados pelos fios por trás da televisão. Seja como for, com sorte, isto deu-vos uma pequena ideia, só para vocês saberem como é que tudo se encaixa. Estávamos a dizer que estas cargas em movimento não só podem ser afetadas por campos magnéticos, não só uma corrente elétrica pode ser afetada por um campo magnético ou apenas uma carga em movimento, como, na realidade, elas próprias criam campos magnéticos. E isso cria uma espécie de simetria na nossa cabeça. Porque isto também é verdade para o campo elétrico. Uma carga, uma carga fixa, obviamente que é atraída ou repelida por um campo elétrico. Mas também cria o seu próprio campo elétrico. Então isto deve estar sempre presente na vossa mente. Porque se continuarem a estudar física, vão descobrir por vocês que os campos elétrico e magnético são dois lados da mesma moeda. E apenas parece um campo magnético quando se adota uma perspectiva diferente, como quando algo passa a correr por vocês. Se correrem ao lado dessa coisa, então vai aparecer-vos tático. E então vai ter a mesma forma de um campo elétrico. Mas enfim, vou deixar-vos. No próximo vídeo vou mostrar-vos o que acontece quando temos dois fios paralelos, um ao outro, corridos por uma corrente. São capazes de adivinhar que se podem atrair ou repelir um ao outro. Bom, até ao próximo vídeo.